O meu nome é Ana Paula Penteado e eu tenho 25 anos de corrida. Desses 25 anos, nos últimos 8 anos eu comecei a fazer ultramaratonas em trilhas. E eu adoro, porque cada corrida é uma aventura. É um esporte completo e o meu treino é muito variado. Não basta só sair correndo vários quilômetros. É preciso um bom condicionamento geral, um corpo forte para poder carregar a mochila e conseguir passar por montanhas, pedras, rios, vários tipos de obstáculos. Muitos corredores são chamados de loucos por pessoas que não correm, mas eu sou chamada de louca até mesmo por outros corredores. Há uns meses atrás eu fiz uma corrida de 175 quilômetros e por isso os treinos mais curtos que eu faço depois do trabalho são de mais de 20 quilômetros. Já os longos são mais de 60 quilômetros. E para mim o grande desafio é arrumar tempo para tudo. Eu trabalho em tempo integral, não tenho empregada. O meu treinamento envolve velocidade, agilidade e yoga para alongar. Eu também faço muita musculação e exercícios funcionais. Eu não treino só em trilhas, mas também em asfalto, areia, escadas, na academia, até mesmo na água. É bom ter o apoio do meu marido, que é treinador, é jornalista. Ele escreve sobre treinamento, saúde, nutrição. E ele também pratica vários esportes, incluindo ultramaratonas. Além disso, ele tem vários recordes em esportes de força. Às vezes nós treinamos juntos e, tá bom, vai, fazemos algumas coisas meio loucas. Mas eu ainda acho tudo muito normal. E eu amo correr, porque mesmo com 43 anos, eu ainda procuro a cada dia ser uma pessoa melhor. Se você também ama corridas, acompanhe quinzenalmente no site Go Running a minha coluna, chamada Ultranormal. Obrigada.